oi meus irmãos tô chegando em são paulo capital quase terminando aqui meu percurso pela rodovia dos bandeirantes saia aqui na marginal pinheiros graças a Deus viagem tranquila até agora obrigado senhor São Paulo terra da garoa graças a Deus graças a Deus aqui eu tenho que sair pela direita não posso trafegar de moto na expressa proibido meus irmãos a frase aí no caminhão ninguém explica Deus é a mais pura verdade né você que tem fé que nem eu a gente sente né meus irmãos não tem explicação a fé não tem explicação isso aí isso aí bela frase nós vamos sempre agradecer a Deus pela vida mas tem um radar por aqui ah tá cada vez eles diminuem muta com força espéte se eu errar eu já errei aqui parar castelo branco eu vejo o Fusca eu lembro do meu filho Renatão tá com oito anos ali ali gosta ali gosta ali gosta a minha filha ela teve o prazer de andar né eu tive um Fusca ela andou boa parte da infância dela de Fusca ela andou boa parte da infância dela de Fusquinha eu tinha um Fusca em 1968 ela andou bastante nele mas o Rian não né o Rian já é da geração do Voyage e antes de 2016 eu tenho um Voyage desde 2013 meu Voyageão há 11 anos e já é da geração do Voyage e aí a câmera captura bem aí o vento mesmo mas tá uma ventania mesmo bem gelada é que eu tô bem equipado aqui eu tô com a jaqueta mais duas blusas mais a touca ninja eita São Paulo centro de São Paulo é galera vai mais devagar aí porque aqui é complicado só ficar trocando de faixa não tá nem aí ó olá meus irmãos a esquerda lá na frente já passei aqui algumas vezes a roda gigante de São Paulo o nome dela é curioso ela chama roda rico eu tive o prazer de andar em uma roda gigante dessas mas foi lá no Balneário Camboriú e Santa Catarina agora no mês de março é incrível meus irmãos é incrível acredito que aqui não seja diferente até porque essas rodas gigantes elas são da mesma rede né elas estão espalhadas aí por vários estados do Brasil daqui a hora eu vou andar na nossa aqui a roda rico vendo aqui o cartão postal principal aqui que a gente vai avistar o rio Tietê aqui aliás no caso rio Pinheiros bem poluído olha ela aí vocês pesquisem aí é roda rico mesmo olha aí olha aí olha aí olha aí é isso aí meus irmãos abração senhor Mendes diretamente da marginal do rio Pinheiros São Paulo Brasil Fui 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 Fui